Um veículo Fiat Strada de cor branca placa ONI 5023 de Catalão capotou em um acidente ocorrido a cerca de 26 quilômetros do município de Querência. O veículo capotou próximo ao Córrego da Onça, no setor 3 do Peap, em Gusdágua, nas proximidades da Agrovila. Equipes da Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar e a Ambulância Municipal responderam prontamente à ocorrência. A extensão dos danos ao veículo ainda não foi confirmada e informações sobre a presença de ocupantes não estão claras até o momento. A causa do acidente permanece desconhecida e autoridades estão conduzindo uma investigação para esclarecer os detalhes. Aguardamos mais informações após o registro do boletim de ocorrências. Notícias Interativa Oferecimento Ativa Telecom O melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom. Em Querência Ribeirão Cascalheira. Ativa Telecom.